Nós estamos na Semana da Mulher, no Mês da Mulher, e atualmente no Brasil a gente vê que a mulher ela alcançou uma participação maior no mercado de trabalho, no entanto de maneira ainda tímida e precária. Nos últimos anos a situação atual do país, a crise econômica que atingiu o Brasil, e medidas implantadas ultimamente pelo governo com uma reforma trabalhista, deixou a posição da mulher ainda mais vulnerável no mercado de trabalho. O Canal CTV está hoje aqui para conversar com a consultora jurídica Zilmara Alencar, ela que é consultora das entidades sindicais. Doutora, de que forma essa reforma recém-implantada, com medidas como terceirização restrita, da flexibilização, jornada intermitente, gestantes trabalharem em locais insalubres, de que forma essa reforma vai afetar a vida da classe trabalhadora feminina? Sem dúvida, Ruth, a classe trabalhadora feminina, ela receberá com muito mais ênfase os efeitos maléficos dessa reforma trabalhista. A própria construção da reforma trabalhista se deu sem nenhum tipo de diálogo com toda a classe trabalhadora. Mas especificamente para as mulheres, nós temos aí a possibilidade da mulher trabalhar em locais insalubres. O que é um local insalubre? É aquele onde eu tenho um agente biológico, que ele já foi caracterizado como prejudicial à saúde. Mulher grávida, aonde está a proteção à vida? Essa reforma trabalhista, no ensejo de trazer o maior número de postos de trabalho, errou mais uma vez. E errou com dose máxima em cima da classe trabalhadora feminina, por, a título de ampliar o número de postos de trabalho, não buscou a qualidade desses postos de trabalho, ofertando aí ambientes nocivos à saúde da mulher e permitindo, dessa forma, a busca não daquele binômio, qualidade do ambiente de trabalho com a quantidade de trabalho. Preocupou-se exclusivamente com quantidade. E mesmo este objetivo não está sendo alcançado com a reforma trabalhista. Como que fica essa questão do assédio? As mulheres têm algum tipo de amparo nessa reforma? Ou a situação da mulher continua vulnerável nesse sentido, o assédio que a mulher sofre no mercado de trabalho? O assédio, ele agora tem muito mais vulnerabilidade para a sua ocorrência, uma vez que houve a quantificação, a modulação de uma possível condenação por assédio. Imaginemos que, para você ter hoje uma condenação de algum empregador que tenha cometido assédio à sua trabalhadora no ambiente de trabalho, agora existe uma tabela, há um tabelamento de dano moral, de assédio moral, assédio que esse será quantificado pelo salário daquela trabalhadora. E nós temos aí a grande massa de mulheres inseridas no mercado de trabalho em posições que são ocupadas, em sua grande maioria, por atividades terceirizadas, atividades que são de limpeza geral, de serviços, que por si só já tem um maior índice de assédio no seu ambiente de trabalho. E agora, pelo seu salário, será quantificado qual vai ser a indenização por aquele determinado dano causado, a moral, aquilo que lhe é mais rico, que lhe é mais próprio, que é o dano moral. Agora, Zilmar, você como consultora de entidades sindicais, você sabe que a bandeira dessas entidades que defendem a classe trabalhadora, como a CTB, por exemplo, ela gira em torno do binômio, a luta em defesa de uma redução da jornada sem redução do salário. Com essa reforma, você acha que essa questão está mais atingível ou essa é uma missão cada vez mais impossível nesse cenário atual que a gente vê agora? Cada vez nós estamos mais distante dessa bandeira defendida pelas entidades sindicais. Um dos principais vieses da reforma trabalhista foi exatamente afastar o binômio jornada-remuneração, onde o que deveria ser remunerado ao trabalhador ou à trabalhadora deveria ser o tempo de disposição do trabalho para o capital. Agora, com a reforma trabalhista, nós temos o afastamento de diversos controles de jornada, temos aí o home office, nós temos aí o trabalho intermitente, onde não se tem controle de jornada, porque o que vai se remunerar é tão somente a produtividade. Essa produtividade, para que ela cada vez mais seja remunerada de forma equitativamente entre homens e mulheres, deveria ter sido observado condições para igualar a possibilidade de uma igual produtividade, o que não foi resguardado pela nova legislação. A nova legislação, ela traz uma troca de binômio remuneração-jornada, passa a ter remuneração-produtividade, e em referência à mulher, traz ali um patamar de desequilíbrio, onde a tendência será de cada vez mais se afastar o quanto ganham os homens do quanto ganham as mulheres. Essa reforma trabalhista, pelo que a gente pode observar, acredito que não precisa ser nenhum especialista para chegar a essa conclusão, ela acentua ainda mais a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, com, claro, a posição da mulher em desvantagem. Eu acho que agora, mais do que nunca, os trabalhadores em geral, e principalmente as mulheres, vão precisar mais e mais dos sindicatos, embora essa reforma também visa enfraquecer essas entidades. Os trabalhadores, de maneira geral, as mulheres, precisam de um sindicato, de uma entidade de defesa. Como que é a relação da mulher com os sindicatos? Qual o índice de sindicalização entre as mulheres? Esse ponto que você trouxe, ele é de fundamental importância, porque nós temos aí uma reforma trabalhista sindical, com o enfraquecimento do sindicato, com o enfraquecimento das entidades coletivas que buscam uma maior ampliação dos direitos, sem identificar a quem, mas sim a classe trabalhadora em geral. E nós temos aí um dado que é significativo. Segundo pesquisa recente do IBGE, nós temos que houve um afastamento da classe trabalhadora dos seus sindicatos. Ou seja, em tempos de bonança, o trabalhador, ele se sente individualmente protegido. Mas em tempos de crise, há uma tendência a um retorno às entidades sindicais para que essa luta se dê de forma organizada, em busca de manutenção e de avanços nos direitos. Dessa forma, a gente tem um dado interessantíssimo. A mulher, que sempre se vê no mercado de trabalho de uma forma mais desprotegida, ela tem um maior índice de fidelização ao seu sindicato. Quando comparamos de 2012 a 2016, nós temos aí um decréscimo de sindicalização que foi um período de bonança, vamos dizer, de desenvolvimento econômico e por isso uma maior geração de empregos. Desse índice de decréscimo, nós temos que as mulheres, elas foram a categoria que menos se desfiliou aos sindicatos, ao contrário dos homens. Os homens mais se desfiliam, enquanto que as mulheres, ou até mesmo por uma necessidade dentro do mercado de trabalho, ou até pela sua própria característica de fidelização, é aquela que dura mais na sua relação com o seu sindicato, por acreditar que unidas coletivamente, por uma entidade sindical que vai fazer essa representação de uma forma adequada, sem muitas vezes identificá-la, será mais proveitosa. Para resumir, na vida da classe trabalhadora e da mulher, essa reforma trabalhista significa? Significa precarização, mas significa, acima de tudo, um reforço pela organização, pela mobilização, pelo envolvimento na construção de políticas públicas, que vão, de fato, alterar o mercado de trabalho e vão ter que valorizar quem, de fato, é a mãe de todos, que é a classe trabalhadora brasileira. Querida doutora, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada pela oportunidade de estar dialogando com vocês. Obrigada pela oportunidade de estar dialogando com vocês.